Comi aqui a malta do aço, bom dia! Olá! Bom dia do Puntos GT! Bem, hoje é o dia que a gente vai fazer a afinação do Puntos GT. Finalmente, rodagem feita, tudo nos trinques, bomba de gasolina e tal e coisa. E tá, acho que tá tudo a postos para irmos fazer a afinação. Estou a ir primeiro buscar o nosso amigo Hugo Rosa, que o homem como meteu aqui a mão na massa, apesar de não gostar de acordar cedo, que são 6h30 da manhã, eu vou pescá-lo agora, perto das 7h. Apesar de eu não acordar muito cedo, fez questão de querer acompanhar para ver a afinação, para no caso, se for preciso de alguma mãozinha mecânica e tal, ele estar lá para apoiar. Então eu estou agora a ir pescá-lo, a gente já falou um bocadinho, quando ele estiver no carro, vamos buscar o homem. Fiquem por aí, vamos buscar o Rosa! Já pode puxar mais um bocadinho, tem a rodagem já feita! Bora, gente! Bem, já estamos aqui de volta, já temos o amigo Hugo Rosa, o Hugo Rosa de manhã é sempre fredo. O manhã é uma merda, não é? E depois é duas coisas, de manhã e de fiat, é o mal nunca vencer, é a verdade. Bem, já temos aqui o amigo Hugo Rosa, veio me acompanhar, no caso disto, convenza é me trazer um mecânico e um vídeo de ferramentas. Vamos à X-Power, porquê que vamos à X-Power? Por causa de vocês, meu, vocês, desde que eu comecei o ponto GT, que não sempre a dizer, aí depois da coisa, afinaram o André, a X-Power, que ele é top dos GTs, então eu olho. Vamos lá, mas temos boas referências do André mesmo, tu nos G40s, já tens visto que ele, o homem é forte, o homem é forte nestes charutinhos, quer dizer, a gente também só sabe nestes charutinhos, que é o que a gente mexe, então temos a oportunidade. É o que a gente vê também. É o que a gente vê também. Mas nestes carros é o number one aqui das eletrónicas. Então, vamos lá, vamos afinar o GT, vamos ver como é que corre. Qual é o plano que temos para hoje, pelo menos o meu plano é, fazer 200 cv como ele está, ou seja, road legal, turbo original, hibridado, IC original, sistema de combustível praticamente original, trocámos só o albro, e tentar fazer aqui um ponto GT, temos a linha original, medida original, não está grande, não temos escape, nada. O catalisador daqueles Walt Boeda Flux, cortados e ainda fica melhor. Mas temos aqui praticamente o carro 100% original, apenas com o motor feito, a cam, ou seja, a mecânica toda lá dentro feita, mas visualmente com a lanterna, não há aqui nada que me possa dar uma inspeção B, porque o carro está original. Se o carro assim fizesse 200 cv, para mim, estava o tema completo, estava o tema feito, tínhamos aqui a demonstração que quem quisesse manter um carro original, mas jardado, podia estar tranquilo que os homens não desvigilavam o carro e tínhamos 200 cv. Vamos ver o que é que dá, vamos esperar que corra pelo ru, principalmente pelo melhor, porque eu nunca gosto de bancos de potência, rolls e pá, são gais que não gostam de ver muito tempo o carro no roubo. Nunca me aconteceu, mas há sempre uma primeira vez para vir um pistãozinho cantar cá fora, ou uma biela. Eu não gosto muito, mas vamos ver quanto é que isto dá. Se isto não fizer os cavalos, ou seja, o meu número era 200, o teu é quanto? É por um número de 200. Mas eu não gostas de dar números, meu carasso, meu número era 200. Se eu não fizer os 200, pá, tenho lá o 28, tenho lá a intercooler, manda-se vir uns injetores, é pá, aí vai ter que fazer cavalos, aí pá. Mas pronto, eu queria, por enquanto, fugir ao tema da ilegalidade, ter que meter um turbo grande e ser de fora em Ucaraças e tentar fazer uns 200 cavalos, assim, legal. Mas pronto, fiquem por aí, acompanhem o processo, vamos a onde é da X-Power, que temos que ir, que isto já está marcado, há muito tempo, que o homem é muito a concorrido, que é preocupado, quase temos que marcar 3 meses antes de ir afinar o carro, que ao menos eu tinha vagas. E estamos a caminho de queixo estel branco. Vem, bora lá! Tchau! 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 Bem, já estamos aqui no amigo André, Rosita, como é que é? Está tudo a postos? Está, bora! André, isto vai fazer cavals ou não? 150 é garantido! Na boa! Na boa! Vá, vamos afinar! Vamos não, vai o homem! Tchau! Tchau! André, ponto de situação, temos 180 cavalos, temos falta de quê? Linha de escape? Está na hora de experimentar a linha de escape. É? Achas que ele está um bocadinho estrangulado a nível de downpipe e linha? É porque o downpipe é original. Já. Não custa nada. Downpipe original, linha original, se calhar não vamos conseguir sair daqui com os meus 200 cavalos e temos que a voltar com outra linha de escape. Temos 180 cavalos e quanto binário existe? Não reparei. Não sei, isso já não sei. E outra situação é o não manter a pressão e a alteração. Está a cair muito cedo. Temos de meter uma bolinha mais forte no Westgate. Ele se aguentar até mais tarde. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau Vamos aqui dar uma voltinha à estrada depois de afinar em banco Agora vamos testar na estrada que acho que é confirmar aí como é que está a mistura Com o atrito real do Alcatrão Sendo que hoje estão um tempo um pouco esquisito Tá, tá, queres para aqui? Sim, em cima Para ali? Sim Meus conselhos teus, para a gente ficarmos com 183 cv, 250 de binário Conselhos para a gente ir buscar os 15 cv que eu ambicionava e que não cheguei lá Trocar os cabos e trocar a mola da Westgate É, e achas que consigo chegar lá? Não é boa, já fizemos ali um teste com excesso de pressão, não Com pressão 1.8 e vimos que ele tem capacidade de... Se aguentar Se aguentar Ok O controle é um bocado instável, portanto temos que controlar bem a pressão do turbo Depois de controlada, não escapa a maneira e isso faz quase isso que acontece A minha teimosia de manter o escapa original Desta vez foi contra mim, mas pronto, eu queria manter o Road Legal Para conseguir os 200 cv já vou ter que fugir... Olha a linha de escape Olha pronto, vai ter que ser Vai ter que ser Mais 40 cv originalmente já não é mau Pois Olha, ele está sem pressão, certo? Não, não, ele está mesmo com pressão Não, eu... Está no mapa 4 Está no 4? Sim Sim Não está não Ou se calhar não, esqueci Não está não Eu acho que ponho no 4 Sim 2, estava no 1, 3, 4, já está no 4 Puxo? Sim O que eu disse é para acelerar em terceira e vais ver se mantém a pressão em alta rotação A ver quanto é que vai fazer a pressão, tipo, às 6000 E pá, acho, ok O esmogo? Deixa eu passar aquele carro ali, com as penhas a 0 a hora É para poderes olhar, às 6000 vais dar uma vista de olhos, quanto é que isso marca mais ou menos, ok? Vai, sim, acelera Um 6 E mantém a pressão? Está a manter sim 15 e 18 Mas agora cortou-me um bocadinho Cortou-me porque deve ter feito muito overboost Sim Só fiquei atento ali Mas para ter cortado deve ter ficado a mais de um 8 Que é onde eu tenho um overboost Mas eu corto a um 8 Mas agora queres baixar ou queres aumentar o overboost? Podemos baixar aí o duty cycle, que encosta aqui em cima Agora carregas de uma vez no settings Passa o duty cycle Deve estar a 90 talvez ou 85 Estava a 90 É de 85 85 Ok O resto não mexe mais nada Não Ok, está ali? Sim, está ali Agora está aqui com um 35 Veja ver, cai logo De 45 De 45 De 40 a 6000 Veja ver, tu só com 5% de duty cycle Vai ser robustante Não vou dizer, não vou acontecer Só a mesma vez, siga a terceira Perceira? Pelaosed Perceira De 47 Com slog Estareira, estareira, estareira 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 O que é isso? Precisa mesmo de descapo. Precisa mesmo de descapo. É. Nota-se que ele não tem aquele coice logo. Precisa mesmo de saída. Descapo. Então assim, com a afinação que a gente tem, quando eu trocar a bola, se chegar a trocar não sei o quê, automaticamente eu... Vou experimentar duas, três vezes, como estamos a fazer agora não há problema, mas convinha se calhar montar depois aqui uma solução. Para ver, porque se fizer mais pressão podemos não ter chope-chope de pó alimentado. Certo. Vocês devem ter lá isso montado em algum carro? Ou no Ninho? Uma coisa qualquer assim. Eu tenho uma montada no ONA, mas acho que o Rosa deve ter lá uma mais à mão. Ela até nem é muito difícil de montar. Bem pessoal, ali está feito, já vamos aqui embora. Vou desiludido, vou desiludido. Mas aqui o amigo Rosa estava a dizer para eu agora quando chegar a casa experimentar cagar mas pôr o dedo no cu. A ver se consigo cagar. Pá, eu tinha aquela minha marca que íamos fazer 200 cavalos que a linha de origem, mas não conseguimos. 183 cavalos, 250 de binário foi o best. Ainda fizemos ali um teste, deu 190 cavalos, pesámos aqui um bocado mais na pressão. Portanto, se a gente quiser dar a pressão, o turbo aguenta-se, 5 estrelas sem problema. Mas depois não tem saída. Aí lá está, é cagar com o dedo no cu. Não vai dar. Está feito o tema. Temos aqui um .gt road legal com 180 cavalos, admissão com filtro de caixa, injetores de origem, linha medida original, escape final original, turbo original, intercooler original. Temos aqui um carro que podemos ir para todo lado, com 183 cavalos, sem problema nenhum, que ninguém manda parar, ninguém manda, quer dizer, podem mandar parar. Parar, isso pode. Mas pode ir brincar pouco, está tudo como dos trinques, como manda a lei. Se quiser agora mais, tem que fazer duas coisas. Como o André estava a dizer, é pôr o turbo a aguentar a pressão até mais tarde. É a mola do S-Gate que se chama, não é? A comporta não aguenta a pressão e vai elevando. E vai elevando e a gente aqui a partir das 5.500, 6.000, ele já, ou seja, pica ali um 6, um 7, mas depois já terminamos com um 4, um 5, um 3, não é? Queremos mais. E trocar a linha de escape. Pode ter aquela saída logo mais bruta para o carro fazer aqueles cavalezinhos extra. Quero agradecer mais uma vez a todos os patrocinadores, tanto do radiador, como das tubagens. Ó a varanda da VECOMER fez aqui um trabalho impecável. Ó o arrepiado. A Itália NRB pelos postões, pelas bielas, que é o amigo Hugo Rosa. Oh, Rosa, estás aqui, podes chocar aqui. Pelas chatices e pelas filmagens, muitas das vezes fora de horas. E aqui é o André da X-POWER que tivemos que marcar quase com 3 meses de antecedência, que o homem é muito a concorrida e toda a gente quer que o homem faça mapas. Mas conseguimos aqui chegar, chatear. Ele tentou, perdeu o que ele fez, sei lá quantos bancos é que o carro fez. Tentámos chegar ali aos 200 cv, conseguíamos. O carro fez 190 e uns trocozinhos, mas já era com muita pressão. Já andamos aqui até a fugir um bocado à fiabilidade. A gente quer, olha, era fiabilidade. Sim, temos aqui um GTzinho com 180 cv. Podemos andar e dar a Alhambra que ele não se queixa. Agora vou pensar. Primeiro vou andar com o carro raciço. Se gostar do carro raciço, se desfizer, dou o tema como concluído. Ao menos não tenho chatice. Isto agora, pois, chatice está à obra. Se não, pá, fico na dúvida. Se faço este upgrade aqui no turbo original ainda ou se ponho já um 28. E foda-se, é gás. E foda-se, logo se vê. Bem, espero que tenham curtido. Na descrição vai estar o link de todas as empresas que apoiaram este projeto. Vocês viram ele nascer desde o início. E acompanharam tudo, todas as etapas. E está aqui a finalização, entre aspas. Dá para fazer melhor, dá para fazer mais. Mas, para tema inicial, 180 cv, 250 cv de binário. Mais cerca de 50 cv, vá. 40, 50 cv. E andamos legal. Fiquem bem, um grande abraço. Andazinho? E até jazbeta. E agora é show, pois, é genas. E é muita coisa. Top! Dash!